Não me chamo de amor nem de querido Nem me quero passando em meu caminho Não pretendo viver do seu carinho Que eu já estive num tempo sem sair Você foi um verão na minha vida E os meus sonhos estão todos retorcidos Sua voz eu não quero em meus ouvidos O seu corpo eu não quero do meu lado Seu amor é contato bloqueado Na agenda de amores eu esqueci Você já ocupou meu coração E hoje em dia uma casa não ocupa Pegue o diabo e se monte na garupa E vá pra casa onde mora o caldo cão Sua casa tá mais do que no chão Seus becos tão mais do que entupidos Você pode voltar pros ex-maridos Que eu tô muito feliz e sossegado Você é um contato bloqueado Na agenda de amores esquecer Hoje em dia eu não quero nem lhe ver Porque minha matéria está em prazo Se você já viveu na minha casa No meu lado não pode atorbecer Novo encontro não vai acontecer Que os meus sonhos já estão desiludidos Você pode ficar com seus bandidos Você pode ficar com seus bandidos Que eu de outro eu tornei meu namorado Você é um contato bloqueado Na agenda de amores eu esqueci Eu vou te compartilhar E abraçar outra vez Deus me defenda O seu corpo bonito e sedutor Eu já tenho outro alguém E outro amor Que me abraça, me ama e me emenda O seu nome não tá na minha agenda Seu político não tá nos meus partidos Quando de ligação tiver pedidos Vou estar de aparelho desligado Você é um contato bloqueado Na agenda de amores esqueci Se você já foi minha companheira Hoje em dia não é mais minha Também já não pode dormir Na minha cama já não vai me abraçar A noite inteira Você pode ir à busca de quem queira Procurar os seus sonhos iludidos Já chorei um bocado Tem gemidos Mas garanto a você que estou curado Você é um contato bloqueado Na agenda de amores esqueci Você foi uma santa em meu caminho Mas virou diabo ministrada Nunca mais você é a minha amada E eu não quero ser mais nem seu vizinho O seu corpo não tem mais meu carinho Eu nunca mais ouvirei os seus pedidos Apesar de nascer com dois ouvidos Pra você eu tô mais do que tapado Você é um contato bloqueado Na agenda de amores esqueci Palmas para os poetas que merecem E aí